Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas. A gente já começa falando de assalto. Alfredo Neto, conta essa história pra gente. Ontem você falou aqui de dois roubos registrados em Três Lagoas, que aconteceu anteontem. Ontem, novamente, Alfredo Neto, será que voltou essa onda de assaltos, roubos aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio e Luiz. Bom dia a todos. Voltou, Ana. Temos aí uma onda de roubos à mão armada nas ruas de Três Lagoas. E, pelo jeito que tá praticando, são um grupo restrito aí de criminosos. Adolescentes, pré-adolescentes e pessoas que estão entrando aí na maioridade penal. Ontem, tivemos esses dois roubos, onde uma dupla em uma moto roubou uma motocicleta. E, posteriormente, uma dupla em bicicletas roubaram os celulares de alunos ali na região do Vila Nova. Ontem à noite, dois homens armados com facas renderam um adolescente de 16 anos, que estava a caminhão, ali na circular da Lagoa, anunciou o assalto e tomou dessa vítima o aparelho celular. A vítima procurou os familiares, o pai, aonde relatou o crime. E esse pai procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. De acordo com a vítima, a dupla de criminosos abordou essa vítima, ameaçou com uma faca e roubou o celular dela. Posteriormente, Ana, os carros que estavam parados ali na circular da Lagoa, aproximadamente três veículos em frente a uma lanchonete, acabaram sendo violados na região do Interlagos, aonde tiveram as portas arrombadas e os pertences que estariam no interior desse carro furtados por dois adolescentes que teriam feito os furtos. Esses adolescentes teriam furtado os objetos desse carro e fugido no sentido Interlagos. A polícia militar foi chamada UGETAM, Grupo Especial Tático de Motos. A Força Tática Rádio Patrulha estiveram no local, fizeram rondas, mas nenhum suspeito foi localizado. Agora vai ser a primeira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso e tentar levantar as informações pertinentes para conseguir identificar os criminosos e os levarem para a justiça. O que chama a atenção, Ana, é que num curto espaço de tempos tivemos bastante registros de roubos, aonde esse foi o terceiro, isso registrado. A gente não sabe se houve algum roubo que não chegou a ser registrado na delegacia, porque muitas das vítimas acabam aí esperando o momento oportuno para ir à delegacia ou tentar fazer o boletim de ocorrência online para não ir até a DEPAC lá no bairro Jardim Morumbi. Então acaba aí tendo aí esse número que não reflete a realidade. E ontem para hoje também tivemos aproximadamente, Ana, seis furtos registrados nas delegacias, entre esses quatro atendidos pela polícia militar, aonde um dos criminosos teria sido pego tentando fazer furtos ali na região do shopping, aonde o criminoso após fazer essa tentativa de furtos, acabou sendo localizado, identificado e capturado ali pelo segurança do local, que acionou a polícia militar, polícia militar essa que foi e deu voz de prisão a esse homem que foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por tentativo de furto. Chama atenção porque tivemos aí num curto espaço de tempo um crescente número, seja do roubo ou de furtos sendo registrados em Três Lagoas, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. É algo para a polícia começar a investigar esses roubos registrados aqui em Três Lagoas, né? Por enquanto nenhuma pessoa, né? Cárcere privado, algo nesse sentido. Então precisa combater o mal pela raiz logo antes que a situação se agrave ainda mais. 6h46, Alfredo, mas a gente fala agora sobre acidentes de trânsito. Infelizmente, mais um acidente registrado aqui em Três Lagoas. Infelizmente, Ana, ontem por volta de 18h50, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer aqui mesmo na Avenida Capitão Linto Mancini no cruzamento com a Duca de Caxias, na esquina do Exército, onde um motociclista acabou sofrendo uma fratura grave em uma das pernas após colidir na traseira de um veículo que fazia o mesmo sentido que ele. Os veículos estavam no sentido Cristo Centro quando, no cruzamento com a Duca de Caxias, o motorista que conduzia o veículo Viett Mobi acabou freando para não atravessar no sinal vermelho. Ele, antevendo que o sinal ficaria vermelho, ali no amarelo ele freou o veículo para não avançar o sinal vermelho. O condutor da motocicleta, que vinha logo atrás, não se atentou, acabou batendo na traseira desse veículo e batendo com uma das pernas contra o veículo, sofrendo uma fratura em joelho e também na tíbia. O SAMU foi chamado, mas não precisou auxiliar o corpo de bombeiros nessa ocorrência, onde a vítima foi imobilizada e levada para o hospital auxiliadora, consciente e orientado apenas com essa fratura. A polícia militar esteve no local, conversou com o funcionário dessa empresa que estaria com esse carro e foi feito o boletim de ocorrência de lição corporal e o caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Infelizmente, mais um daqueles acidentes, Ana, que poderia ser evitável com a atenção redobrada no trânsito, que é o que nós pregamos aqui diretamente, diariamente, perdão, para os condutores que estão nas vias públicas de Transagoas, sempre manter a atenção redobrada por conta, às vezes, dos outros condutores. Como as pessoas dizem, o condutor não dirige só para si, tem que dirigir para si, para o outro e ficar atento também, redobrado, consigo e com o outro, porque o outro condutor, ninguém sabe o que vai fazer, ninguém sabe o que está passando na cabeça, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Pelo que a gente viu nas imagens, um local, o acidente aconteceu em um ponto que tem sinalização, em um ponto bem sinalizado, com semáforo, inclusive, semáforo justamente para isso, para controlar o trânsito, né, gente? É uma rua bem iluminada, tem ciclovia ali nessa região também, na Capitão, Duque de Cagias também. Olha, sinceramente, gente, é aquela questão da atenção que tem que ter mesmo, né? Redobrar a atenção, porque numa via dessa, uma avenida, inclusive, larga, né, com pista vai e vem, não é uma pista estreita e uns acidentes, assim, né, de bobeira mesmo, a questão de redobrar a atenção, de ter cuidado, de dirigir em baixa velocidade, certamente, se as pessoas começarem a obedecer às leis de trânsito, Alfredo Neto, os acidentes tendem não a acontecer, né? É, Ana, é a chamada confiança excessiva ou imprudência. A gente vê que, entre as lagoas, a maioria dos acidentes ocorrem em locais como esse, Ana, onde você bem frisou, bem iluminado, bem sinalizado, bem amplo, aonde não tem ali um ponto cego para quem poderia dizer que não conseguiu avistar o outro veículo. Nesse cruzamento, como os veículos faziam o mesmo sentido, ali percebe-se que é um local que acaba até recebendo ali uma ampliação das faixas, porque aonde seria o acostamento na lateral direita da via, para quem vai sentido ao centro, acaba se tornando uma terceira faixa para aqueles que querem fazer a conversão à direita e acessar a Duque de Caxias para seguir no sentido Vila Nova. Então, a gente vê que é uma pista com faixas excessivas, algumas ruas aqui, outras ruas não têm essa possibilidade. Se formos levar em conta que apenas o cruzamento ali da Rosário Combro tem esse privilégio de receber ali uma terceira faixa para aqueles que vão no sentido Alvorada. Mas é uma via ampla, é uma via larga, não tem ali um ponto cego e o que chama a atenção é que a maioria dos acidentes, Ana, ou é por excesso de confiança, aquele que quer atravessar ou a preferencial acreditando que vai dar tempo, ou que vai passar ali no sinal amarelo e não vai acontecer nada, ou simplesmente por aquele que vai tentar passar ali no pare de qualquer jeito, no sinal vermelho, e aí chamamos aí a imprudência, o excesso de velocidade, condução de veículo por meio de efeitos sobre álcool. Infelizmente, são acidentes que poderiam ser evitáveis, são esses acidentes que acontecem em locais que até mesmo quando chegam aí as autoridades policiais, o pessoal do SAMU, do Corpo de Bombeiros que vão fazer o socorro, acabam olhando a cinemática, acabam se perguntando como que foram capazes de fazer aquilo, porque eles acabam se deparando com uma coisa muito simples, um cruzamento bem sinalizado, com placas, pintura na faixa, na rua, aonde acaba aí o condutor tendo a orientação, seja vertical ou horizontal da via, e mesmo assim acabam cometendo esse tipo de acidente que a polícia agora está chamando de sinistro, sinistro de trânsito, aonde acaba indo parar, perdão, na UPA ou no Hospital Auxiliadora, essas pessoas vítimas de acidentes de trânsito, Ana. E aí E aí